A minha dúvida é, é verdade que os povos vencedores são os que contam as histórias nos livros? Por exemplo, segundo a Guerra Mundial, se os alemães tivessem vencido, estaríamos lendo nos livros de história coisas totalmente diferentes, que eles eram os bonzinhos e tal? O que você acha sobre isso? Porque sendo assim é difícil saber o que é verdade e o que não é verdade na história. Obrigado. Eu vou ter que tirar porque eu não consigo falar com ele. Então, boa pergunta. Realmente a gente vê que a história é contada pelos vencedores, infelizmente. Só que tem um ditado brasileiro muito bom, o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Então os documentos existem, os fatos estão aí, né? Então é só a pessoa ir contra o estabelecimento e buscar as fontes.